Chegou a sua hora de fazer um curso superior de qualidade. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais abriu as inscrições para o vestibular. São vários cursos superiores gratuitos para você se preparar para o mercado de trabalho. As inscrições estão abertas até 8 de novembro e a prova será realizada no dia 8 de dezembro. As vagas são para Araçuaí, Arinos, Montes Claros e Salinas. Para mais informações, acesse www.ifnmg.edu.br e FNMG, educação pública e de qualidade ao seu alcance. FNMG.